Música Bueno moçada, mais um programa sem alambrado pela sua Lagoa TV Mais um dos programas que eu digo que é flor de especial E esse é de verdade, porque está aqui no meu costado um baita amigo Um cara, posso dizer um guri pela idade dele Mas que eu tenho um carinho muito especial, é um cara que eu gosto muito Fernando Moraes, como é que está meu amigo velho, tudo bem? Boa tarde Marcos, como é que vai? Muito obrigado pelo convite Estão aí nessa lida Tchê, em primeiro lugar, muito obrigado por ter vindo aí Eu queria a horas te trazer aqui E não sei se tu reparou Fernando, que estamos de casa nova Pois é, estamos bem de... Estamos metidos E o Fernando é um cara cheio de qualidade meus amigos É um cara que tem um carisma flor de especial Tem um talento bárbaro com violão, com acordeona, com canto Escreve muito bem também E é isso que a gente quer Que a gente vai tirar dele daqui a pouquinho Mas Fernando, falando um pouquinho de ti Tu está quase deformando, como é que está a faculdade? Estou, termino agora, no final do ano, eu termino as aulas da faculdade Estou fazendo veterinária E assim que terminar a gente vai... Então daqui a uns tempos temos mais um doutor aí Quase, que coisa boa Mais essa qualidade, veterinário O que nós vamos tocar para os amigos? Ué, acho que a gente podia fazer o Te Amameceiro Vamos fazer junto? Vamos Vamos, Ed Fischer Como se a escuridão trouxesse luz Como se o coração fosse explodir Mastiguei a fala Negassei a mágoa Só pra ver a lágrima feliz Quis avançar a dor Me vi pela vida Quis conhecer o amor Fiz um Te Amame Cheio de carinhos Louco de faceiro Mas que Te Amameceiro Me senti A mão vem me dando socos Eu prendo-lhe um sapo cai E o pé pisoteia a marca E a alma arrepia em pelos E quase arrebenta o fole E torce Pra vida melhorar Bueno, moçada Foi mais um programa Sem alambrado pela sua Lagoa TV Com mais um convidado Flor de Especial Muito obrigado, Fernando Moraes Até o próximo programa Se Deus quiser Dá um tchau aí Um abraço, Marcos Muito obrigado Música 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 Legenda por Sônia Ruberti